olá pessoal então tudo bem com vocês bom pessoal deixa o seu like se inscreve no canal e comenta embaixo qualquer dúvida bom eu vou fazer aquela receita de maisena lá de novo aqui para o canal mas de uma forma diferente né mas é na hora que 200 ml de leite que tá ali já no fogo vou deixar ferver primeiro esquentar bem né esse leite eu tô usando leite normal mas se o seu cabelo foi muito oleoso use o desnatado para não ficar muito oleoso bom eu vou colocar aqui em torno de 4 colherzinha dessa hora de nossa café mas na verdade depois eu acrescentei um pouquinho mais então ficou em torno de cinco colheres dessas pessoal de lou e bem em leite frio ou água não tem problema uma um negocinho para mexer para diluir o leite está aqui vamos ver se está quente vamos deixar que ser bem leite né porque senão não funciona na verdade funciona mas eu prefiro fazer com leite já quente pessoal deixa o like entendeu nesse vídeo se inscreve no canal eu estou fazendo de novo essa receita porque muita gente falou do álcool da violeta genciana e tal eu vou usar esse óleo de argã e esse óleo de coco mas você pode usar outros óleos só não de rícino uma coisa assim não sei se está certa a pronúncia mas é rinsino rins não sei gente esse não é legal mas óleo de coco óleo de oliva é bem interessante funciona bem e o fogo apagou não sei porque entendeu eu tô pegando aqui ó voltou a ligar já tá bem quentinho leite morno né e não aqueceu a esse inox porque estou usando essa vasilha de inox pessoal não é alumínio e é de condução né então não sei não nem sei se é de condução que é esse fogão gente é um fogão aqui bom eu tô acrescentando agora os pouquinhos né meu negócio a maisena que diluí em água na verdade porque eu coloquei o leite todo aqui que tinha então diluí em água e tô acrescentando aos pouquinhos bom esse fogão fica ligando e desligando porque eu acho que eu coloquei em uma temperatura baixa então ele fica liga e desliga liga e desliga não me pergunta por que eu acrescentei todo o resto da da maisena e agora vou aumentar a potência do fogão e vou não vou parar de mexer nessa não em pelota tudo e filho é uma porcaria não vai prestar se você parar de mexer um negócio aqui tem que mexer gente vai mexendo olha já endureceu então eu vou tirar aqui do fogo vou desligar o fogo porque senão vai endurecer demais eu não quero que endureça demais só coloquei a vasilha pra lá porque que ainda continua bem quente entendeu ó na verdade ainda estava ligado mas não tem problema deixa arrumar aqui pra vocês vai mexendo para esfriar né agora não precisa ficar muito grosso não pessoal porque assim que você acrescentar o condicionador ou a máscara de hidratação vai engrossar vai ficar mais consistente com a textura de máscara bom eu acrescento óleo de coco agora com ele ainda quente para incorporar bem porque o óleo de coco ele não oxida ele não né com alta temperatura é um dos olhos que não muda sua composição em altas temperaturas então eu coloco com a misturinha quente ainda pra incorporar bem tal porque não tem problema só o de argã é que eu coloco já frio a mistura já está fria e tal aí adicionou o óleo de argã bom mexe 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 incorporar bem incorporar uma palavra estranha mas pronto para misturar na questão incorporar a palavra mesmo não incorporou nada que deu mais bom tá aqui o óleo de coco olha óleo de coco não pessoal óleo de coco já foi seu de argã tô confundindo tudo uma tampinha só de óleo de argã porque o meu óleo de argã tá acabando mas você pode colocar mais e eu também usei o é o negócio lá né o leite com natas leite normal tá aqui um condicionador da italian color então eu vou colocar aqui sem miséria não é um pouco olha um pouco não coloquei até bastante aí olha já dá pra ver que ficou consistente né eu esperei esfriar pessoal para colocar esses o óleo de argã como eu já falei e também o condicionador então a mistura estava fria pelo amor de deus tá aqui a máscara matizadora que também já está no fim pelo amor de deus está tudo acabando já fiz caca aqui porque eu sou assim sou desastrado olha lá tá tudo melecado o negócio vou misturar olha ficou interessante vai ficando bom essa máscara é pra usar no cabelo bem carinho já né funciona bem no cabelo bem claro não é o caso da minha cliente de hoje não é uma cliente a manicure que do salão porque eu não vou usar isso no cabelo de um cliente na pessoa isso é só uma um teste é só uma dica pra vocês assim não eu não uso isso nas minhas clientes não pelo amor de deus isso é só uma receitinha pra pra vocês em casa assim tal mas não tem nada a ver com o uso nas clientes não pelo amor de deus tá aqui agora vou passar para essa tacinha vou passar para cá vou colocar aqui agora toda misturinha bom olha a textura pessoal como fica fica uma textura de máscara mesmo bem cremoso não é bem e aumentou bastante assim ficou né ficou bem bastante máscara bom cabelo da da manicure está aqui olha ela trabalha aqui no salão também amarelo bom tá assim pessoal eu vou lavar esse cabelo com shampoo hidratante e vou fazer aplicação dessa máscara no cabelo dela eu já fiz a da outra vez lá em lisboa ainda eu amei o resultado gostei bastante do teste e só por isso eu postei no canal então resolvi fazer de novo com essa máscara matizadora então se você tem aí no salão ou se você tem dessa marca em casa dessa marca azul intenso que é bem tenso mesmo é uma boa idéia misturar essa máscara matizadora já é nessa máscara de maisena assim você aumenta o produto não é vai render bastante vai economizar sua máscara e você vai utilizar seu cabelo do mesmo jeito não vai gastar tudo de um seu condicionador não vai gastar tudo de as suas máscaras né sei lá vai economizar bastante então é só uma dica pessoal eu não uso isso nas minhas clientes pelo amor de deus tranquila se eu não sofri de glória com a pintar não vai gastar tudo de um seu condicionador não vai gastar tudo de um Vamos lá. Bom, eu apliquei e deixei uns 10 minutos, 15 minutos no cabelo da minha cliente, chaguei. E agora eu vou escovar esse cabelo e já vem com resultado pra vocês. Que foi esse, né pessoal? Eu tô escovando. Ficou bem hidratado, bem brilhoso. Imagina, eu só usei óleo de coco e óleo de argã e ficou desse jeito. Gostei muito do resultado. Super aprovado. Pode fazer aí na sua casa, vai ser bem legal. Você vai gostar e vai economizar bastante. Então, por isso, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Pelo amor de Deus, compartilha aí pra ajudar o canal a crescer, né? Mas é isso, pessoal. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.